Olá, sejam bem-vindos! O Mundo da Marina de hoje vai ser com um grande mistério, eu não faço ideia do que vai ser nesse vídeo, então eu vou rodar a vinheta porque eu tô muito curiosa. Hoje, sexta-feira, tava aqui em casa procurando umas coisas pra fazer um vídeo bem legal pra vocês, quando eu acho que eu tava procurando, obviamente, mas a felicidade vai às alturas quando a campainha toca, e é o entregador. E o entregador entrega esta caixa aqui, ela tá rasgada porque eu tirei o saquinho plástico com o meu endereço e tem o spoiler do que tem aqui dentro. A Amazon me mandou um presente, gente, eu tô tão feliz, eu nunca imaginei receber nada desse tipo, então eu tô muito, 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 muito feliz. Eu vou deixar de enrolar porque minha curiosidade tá cada vez maior, vou pegar a minha super tesoura e vamos descobrir juntos o que tem aqui dentro da caixa da Amazon. Abri, eu ainda tenho o vestígio do tipo spoiler aqui na sala. Antes da gente abrir a caixa, opa, quero agradecer a Amazon pelo presente, não tenho nem palavras pra agradecer vocês por este mimo. Então vamos descobrir juntos o que que é. O que é? Ah, meu Deus do céu! Ah, gente, parece que vocês me fazem chorar, eu sou uma pessoa emotiva, Amazon, pelo amor de Deus. Amazon, vocês são incríveis. Eu falei no meu vídeo de unboxing que eu queria o Metrópolis que tava na promoção no sábado e eles me deram de presente. Eu não tenho nem palavras pra agradecer e dizer que eu amei a carta. E dizer pra vocês que eu vou gostar muito mais do presente do que eu vou gostar de palhaços. Porque eu já falei, como eu falei, eu odeio palhaços com todas as minhas vidas. Vou até contar um segredo pra vocês. Tava um dia eu lá na Paulista andando com a turma toda. A Paulista ainda de final de semana não era fechada. Quando eu olho pra frente e eu avisto um grupo de palhaços, o que que eu faço? Eu atravesso a Paulista inteiro pra ir do outro lado da calçada porque eu só detesto palhaço de verdade. Eu tenho um pavor de palhaço. Muito obrigada, Amazon. Vocês são incríveis. Eu tenho palavras pra agradecer. Eu não mostrei, vou até mostrar a carta que eles me mandaram. Muito obrigada de verdade. Vou abrir aqui pra ver... Mostrar pra vocês por dentro essa coisa maravilhosa aqui. Peraí. E vocês contribuindo para me deixar mais feliz com a minha coleção de Osama Tezuca. Gente, que coisa legal. Amazon, sem comentários pra agradecer vocês pelo presente. Foi... Me deixou com certeza essa sexta-feira muito mais feliz de ganhar este presente aqui. Era uma coisa que eu queria já há bastante tempo. Vou guardar com muito carinho a carta. Então, a cartinha de vocês. E um grande abraço. E aí, muito obrigada pro time das redes sociais da Amazon Brasil. Vocês são incríveis. Muito obrigada. De verdade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, quem ainda não é inscrito ou quem está chegando por aqui. Também não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. E de também ativar as notificações. Assim vocês não vão perder os próximos vídeos. Aqui na descrição do vídeo vocês vão encontrar todas as minhas redes sociais. Então, confiram aqui embaixo. E é na descrição do vídeo que vocês vão encontrar todas as informações para os nossos parceiros. Se você quer ficar por dentro do mundo dos mangás, não deixem de conferir o Mangás Brasil. O site deles está na descrição junto com as redes sociais deles. Se vocês são usuários do aplicativo Amino, aqui embaixo tem as comunidades parceiras do canal. Não deixem de conferir todas elas. Eu vou ficando por aqui. E a gente se vê num próximo vídeo. Bye, bye.